Apenas para trazer a energia, para o guardião trabalhar ali caminho, trabalhar espiritualidade, trabalhar desenvolvimento psicológico, né? Equilíbrio na tua vida, você não precisa ter a imolação animal. Então você pode fazer ali para o Exu um prato com farinha, dendê ou farinha de cachaça, um bife, cebola e pimenta. Para as pombagilhas também pode ser carne, tá? Como também pode ser farinha com mel e frutas, tá? Junto com a bebida, com a velha e com o cigarro. Pronto, não precisa se preocupar com a imolação animal não, tá? Quem não quer fazer não precisa, tá? Eu indico para pessoas que falam assim, ó, eu quero trabalhar com a espiritualidade, eu quero dar consultas às pessoas. Aí eu falo que é bom começar a pensar numa imolação, não todo dia, né? Uma vez por ano, duas vezes ao ano. Mas quem quer praticar só o culto, esquece a imolação, tá? Esquece a imolação e faça suas oferendas de energia, elemento ar, elemento terra, elemento fogo, elemento água. É o que precisa para transformar a sua realidade. Salve a banda, minha irmã!